DJ Rubio tá hoje, DJ Rubio tá aí Eu tô com a água colorida, que cê gosta né bandida Dança pra chamar atenção, quero ver cê rebolar De biquíni na piscina, vivendo adrenalina Quer colar com os patrão, sabe que a máfia vai bancar Sinta até no prazo perverso, chama que é dia de festa Eu salve nos mafiosos, pros moleque encostar Se é povinho sai da reta, que se não nós atropela Tamo na busca do ouro, não venha nos atrasar Eu tô de foguetão, chaveando no peão Na garupa o rabetão, logo da modelo mais gato Quem diria o menorzão, que nunca teve o cifrão E hoje canta o refrão, que estourou na quebrada Com boca da zona, saca do bolsas Essa mulher gosta de grana, viver vida de bacana As mãos dela se assanha, chama que tem bucanas Pra curtir o fim de semana Sei, que tem muita gente, que torce contra mim E que vive pousado na minha vida Mas, eles não tão ciente, que eu não tô sozinho Deus tá cuidando de mim lá de cima É foda, cês devem me invejar São cegos, não entendem que não dá pra se igualar Não é que eu tô querendo me achar É que a justiça não falha, tudo que vai Tem que voltar Hoje elas vêm jogar, vêm jogar pro pai Pra tácos mafios, tem que merecer bebê Então começa a rebolar, quero ver o que cê faz Pra saber se é digna de cular no QG Hoje elas vêm jogar, vêm jogar pro pai Pra tácos mafios, tem que merecer bebê Então começa a rebolar, quero ver o que cê faz Pra saber se é digna de cular no QG Hoje elas vêm jogar, vêm jogar pro pai Pra tácos mafios, tem que merecer bebê Então começa a rebolar, quero ver o que cê faz Pra saber se é digna de cular no QG DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas authores. Continua no QG